Bom dia, bom dia a todos aí que fazem parte do canal Wanderlei Assis. Estou aqui mais uma vez, né, gravando mais um vídeo aí pra vocês. Vou falar um pouco mais aí dessa embarcação aí que está passando por uma reforma. Essa embarcação, ela foi cortada ao meio e passou por um processo de crescimento, né. Processo de crescimento e também largueceu e altiou ela aí. Aí pessoal, trabalho do nosso carpinteiro velho de Cajueiro, aqui na cidade de Cloros, em Grande do Norte. Tem alguns inscritos aí que falam que as navegações aqui da gente, os barcos da gente, é frágil, né. E eu concordo mesmo. Nesse espaçamento aqui, pessoal, eu concordo ter outra caverna, né, outro braço de caverna aí pra... A embarcação ficar mais resistente, né. Pois são as embarcações grandes, pesadas. Tem que ser reforçada mesmo. Aí galera, ela foi cortada aqui nessa área aqui. Aí foi colocada esses três braços de cavernas aí. Esse outro e esse outro. Olha só galera, o Converse dela é todo novo. Tanto as cavernas, que chamam aqui também de lataria, né. Quanto as tábuas, né. Toda nova aí no Converse. Colocado o sepo novo aí. Sepo é essa peça aqui. Tem lugares aí que é chamado de claro, né. Cada região tem sua forma de nomear, né. Ela tá tombada aí pra... Fazer a colocação das tábuas. O... Fechamento aí do Converse, né. E é isso aí galera. Tô por aqui tentando registrar o trabalho dos nossos carpinteiros aí pra vocês. Olha só galera. Aqui tá o Converse dela aí, ó. Converse todo novo. O comando, a cabine de comando também tá sendo... Feita uma manutenção, né. A colocação de compensados novos aí. A popa ali foi colocada umas peças novas. Porque também ela... Alteou, né. Ficou mais alta aí. Precisa ser colocada outra peça mais nova, né. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo... Já deixa o seu like aí. Se inscrevam no canal. E logo mais tem mais... Registros aí pra vocês. O belo trabalho dos nossos carpinteiros aí. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.